O rumo da paz O paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. André Luiz Importa não perderes o rumo da verdadeira paz, aquela que é ofertada pelo Cristo aos seus discípulos conscientes das próprias responsabilidades. A paz sintetiza os mais altos reclamas da alma, uma vez que a sua conquista deve ser precedida de outras conquistas espirituais, como a capacidade de amar incondicionalmente, a posse da caridade espontânea e impessoal e a força para o sacrifício e para a renúncia. Sem esses pré-requisitos, a paz se afigura uma linda bandeira, colocada tão alto que se torna inacessível aos que a buscam com avidez, mas sem assumirmos esforços necessários para atingi-la. Não percas, portanto, o rumo da paz dentro de ti. Por mais que pareçam confusos os teus dias, dividido que estás entre os apelos do passado e o chamado do futuro espiritual, não percas o teu rumo. Persevera na busca da paz que liberta de toda a aflição, trabalhando sempre por conquistar valores espirituais que preparam e legitimam o seu advento. Confie em Deus com toda a força de teu coração e o Pai Magname te sustentará nas lutas necessárias, norteando-te os passos, de modo que não percas nunca o rumo da paz. Rodrigo, Bilhetes Fraternais Algunsrt Kazim Legenda Adriana Zanotto O que é isso?